Vai segurando a revolta da minha quebrada Nós temos a traquinha e as gata se joga Vai segurando a revolta da minha quebrada Nós temos a traquinha e as gata se joga Me desconectar, eu tô conectado Agressivamente possibilitado Dentro do barraco todo mundo armado Pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado E se eu cantar apologia com criminologia Autoridade vai querer me prender Disparando robô pra brincar Atrai as gata linda A 780 na fogada VT E se eu cantar apologia com criminologia Autoridade vai querer me prender Disparando robô pra brincar Atrai as gata linda A 780 na fogada VT Não preciso de você, você precisa me ter Só um pouquinho de saber, você não vai obter Vai vendo o long crescer e amadurecer Depois de amanhecer é rolé de xd Não preciso de você, você precisa me ter Só um pouquinho de saber, você não vai obter Vai vendo o long crescer e amadurecer Depois de amanhecer é rolé de xd E de menor rimou na roda pra tu entender Não se envolveu do lado errado retroceder Deu maior saudade do coroa mas ta firmão Se Deus devor o cabelo vou Funk é revolução Eu to de evoqueira com o som estralando E o long rola na track E na cintura tamo pesadão de globo intratec Ela se pina no foguetão e não me desmerece Gosta de mim mas ama o cifrão e me chamar de chefe Gosta de mim ama o cifrão e me chamar de chefe Gosta de mim ama o cifrão e me chamar Mercadoria milagrosa Máfia mostra miliciais milhão manobra Maestro mostrando maneiras mudar modernizando Magia malfeitor mantendo mariquilando Mundo M menino maquinado Mundo M militares mutilado Mundo M menino maquinado Mundo M menino maquinado Mundo melhor militares mutilado Mundo M menino maquinado Na produção o brabo mais temido Só respeitar é o long e o DJ Nino Porque na produção é o brabo mais temido Só respeitar é o long e o DJ Nino Essa tu gostou né moleque Trap com funk, funk com trap Nino 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 Obrigado.